Olá, aqui é o Victor Palanti e estamos de volta para mais uma análise de Albumin, agora para falar sobre a marca Body Action, a Albumin W-Tech. Ela está desgotada nesse momento da madrugão, mas talvez quando você esteja assistindo esse vídeo já esteja no ar, ou então você pode adquirir também em outra loja, tá? Então aqui temos essa Albumin de 500 gramas, o preço dela não é tão convidativo, tá? R$62,00, se você for ver a da Saltos, por exemplo, é R$17,00, então com esse valor aqui você pega quase 2kg de Albumin da Saltos, né? Então assim, só se você gosta realmente muito da marca, porque o preço dela não compensa, beleza? Vamos ver aqui a tabela dela, 30 gramas entrega 24 gramas de proteína, 2 de carbo, 2 de gordura. Beleza, está dentro. Não deveria ter gordura, na verdade, né? Deixa eu ver os ingredientes aqui. Proteína concentrada do soro do leite. Olha só, é por isso então, eles colocam o whey, eles misturam a clara de ovo desidratada com o whey. Não deveria, né? Porque a gente está comprando o Albumin, não deveria ter. Deixa eu ver se eles falam aqui. Eles nem falam, ó. Nem falam. Então assim, é um produto que não é puro, né? A clara de ovo desidratada pura. Por isso que a tabela dela é assim, né? Tem essa um pouco de gordura. É normal ter um pouquinho de carbo, uns resquícios e tal. Mas a qualidade é boa. Dá aí 80% de... 80 não, 70%. Deixa eu ver. 6, 80%. 80% de grau de pureza. Tá legal. Não está uma pureza baixa. Está certo, está dentro. Tem um pouquinho de gordura que não deveria, mas tudo bem. Chega a ser irrelevante 2 gramas. Mas o preço eu acho que não compensa. Então assim, é um produto bom, não é um produto ruim. Mas o custo-benefício não é tão legal assim. Beleza? É isso então. Aqui na playlist a gente tem mais análises de albumina. Aqui no link da descrição você consegue estar adquirindo suplementos por preços muito bons, com entrega rápida e segura. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.